Trabalhadores protestaram nesta quinta-feira em 16 estados numa mobilização contra o governo Temer, organizada pela CUT e outras centrais sindicais. Em Belo Horizonte, manifestantes se reuniram na Assembleia Legislativa. Os manifestantes chegaram por volta de meio dia e meia. Cerca de 500 pessoas, entre servidores públicos, professores, bancários e outros profissionais convocados pelos movimentos sociais e sindicatos. Eles saíram pela manhã da Praça 7 e seguiram por outras ruas do centro da cidade até a Assembleia Legislativa. O protesto questionou pautas do governo do presidente Michel Temer, como as reformas trabalhista e previdenciária. A gente há muito tempo vem pedindo a redução de jornada para 40 horas, para poder o trabalhador ter condição, ter uma vida social melhor, poder estudar, poder ter um pouco mais de lazer. E ele está vindo com a proposta contrária para explorar ainda mais o trabalhador. Para nós, da classe trabalhadora, o visual não é bom. É um mundo cinzento. A gente não tem clareza do futuro. Essa é a nossa preocupação. A gente acredita que foi um golpe à nossa democracia. Então, a gente acredita que existe uma série de atores desse golpe também, que faz com que haja um retrocesso nas políticas sociais, nos direitos. E para a juventude não é diferente, né? Em questão da educação, da saúde e do emprego. Na chegada, a Assembleia houve confronto entre um grupo de manifestantes e a cavalaria da Polícia Militar. Os PMs chegaram a usar spray de pimenta contra os jovens que gritavam palavras de ordem. O deputado Rogério Correia estava no local e negociou com os policiais para que a confusão não terminasse em violência. Bom, após o conflito citado na reportagem, um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Militar. Segundo a assessoria da PM, ele foi preso por resistência depois de insultar policiais. O estudante foi encaminhado à delegacia Adida, o Juizado Especial Criminal, e depois liberado. E houve protesto também durante uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Movimentos sindicais e sociais discutiram a proposta de emenda à Constituição 241, que está tramitando no Congresso. A PEC impõe limites a investimentos em áreas como saúde e educação. Trabalhadores de várias categorias lotaram o espaço democrático da Assembleia e gritaram palavras de protesto contra o governo federal. Fora a lei! Fora a lei! A audiência da Comissão de Direitos Humanos foi para debater as consequências da proposta de emenda à Constituição 241, que estabelece um teto para os gastos públicos nas mais diversas áreas. A proposta foi encaminhada pelo Poder Executivo. Aquelas previsões constitucionais que nós conquistamos, no mínimo de alguns impostos, 25% investidos em educação e 12% em saúde, isso também acaba. As vinculações constitucionais acabam com essa proposta de emenda à Constituição. Estamos falando da saúde, assistência social, previdência, segurança pública, ou seja, os governos federal, estaduais e municipais, por 20 anos, não poderão aumentar os seus investimentos em nenhuma dessas áreas que eu acabei de mencionar. Então, quer dizer que o Estado não poderá construir uma escola, não poderá construir um posto de saúde, não poderá ampliar o atendimento à população por 20 anos. O parlamentar Patruz Ananias integra a comissão especial na Câmara dos Deputados, que analisa a proposta e diz que é preciso fazer um movimento para evitar a aprovação. A proposta não vai passar se houver uma mobilização da sociedade brasileira. É nisso que nós estamos apostando e é por isso que eu estou hoje aqui. A mobilização do movimento sindical, dos movimentos sociais, dos empresários comprometidos com o futuro do Brasil. Como eu disse, a mobilização das pessoas patriotas, comprometidas com o nosso país e das pessoas que querem, como nós queremos, um Brasil desenvolvido, economicamente forte, soberano, mas também um país justo, acolhedor, um país que promova condições dignas de vida para toda a sua população. Estimativas feitas por economistas mostram que as perdas podem ser grandes. A gente fez uma simulação do passado para cá e aí as perdas são expressivas. Para a saúde a perda é de cerca de 35% e para a educação cerca de metade. Ou seja, a educação hoje gasta o dobro do que gastaria se já tivesse a PEC. A falta de recursos, segundo trabalhadores, também pode comprometer o cumprimento de metas e estratégias previstas no Plano Nacional de Educação. Nós hoje temos percentuais que garantem investimento na educação e esses percentuais não serão mais respeitados, então será menos investimento na educação e na saúde. A juventude, por exemplo, que hoje começa a ter acesso à universidade, inclusive a juventude mais pobre, negros, aqueles que são de regiões mais distantes, que são das vilas, favelas, das áreas rurais, que estavam tendo a oportunidade de estudar, não terão mais. Nós não teremos mais sistema único de saúde. Quem não tiver o plano privado de saúde terá um SUS completamente desarticulado. A PEC 241 prevê que os gastos públicos não podem crescer acima da inflação acumulada no ano anterior. Com validade de duas décadas, a regra não poderia ser alterada antes de 10 anos. E aí E aí E aí